Temos uma estreia hoje, que é esta que o Pedro Osório já começou a tocar. Não importa solo ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro ao ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano, esperas. Entram guiços, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifras e derrotes e alguns poetas, entram bravos, gravos e dixotes, porque tudo mais. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada, soam bravos e alejos, os nados que não pagam nada, e só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança, afugentamos a fera, nós estamos na praça da primavera, e vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça, e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e curistas, entram galifões, crista. Entram cavalos, a garupa, do seu heroísmo, entra aquela música maluca, do passo do obelismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. É que entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. Dizia o inteligente que tinham acabado as canções. Tô, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ora, temos aqui, estou a gravar isto outra vez para uma explicação, estão-me a ver aqui, aqui sou eu, isto é um amigo meu que está nos Estados Unidos, eu estou aqui e já com 25 anos, eu estive a ver agora a data, este espetáculo foi no dia 4 de Outubro de 1986, 4 de Outubro, eu fiz a 25 de Setembro, 4 de Outubro, e comprei o disco a 22 de Novembro de 1986, portanto, quando assisti a este espetáculo, eu não tinha ainda o disco, podia saber que o disco já existia, foi a apresentação do LP em Educanto, poderia o disco já ter saído ou não, não sei, só sei a data que eu o comprei, e, portanto, quando eu ouvi o disco, já tinha visto o espetáculo, estou eu aqui, aqui, que, pronto, tinha 25 anos já, nasci em 61, fiz em Setembro, já tinha 25, e o Fernando Torto tinha 38. Vamos, então, terminar com a canção. Fala com isso, eu vou falar, e, contando shiá, se você gostou dookolho, o somente se reforçou, Ocado se hacen sobrem related na descrição e acogenta Balfa ftse. E SE centros. bệçeap ora,